Olá, meus amores do IPA Tios 4, tudo bom? Hoje, na nossa aula de linguagem, nós vamos revisar as palavrinhas, as letrinhas que nós já estudamos e aquelas que ainda nós não estudamos, mas que nós vamos estudar. Mas, primeiro, vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? Vamos cantar a música do Pintinho? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Eu quero mandar um beijo bem forte, um abraço bem forte para o Joaquim. Um beijo bem forte para o Pedro Henrique, um cheirão na Lala, na Laila, um beijinho na minha azulinha, um cheirinho no meu Lucas de Carvalho e uma bitoquinha no Benjamin. Um beijo para todos os meus alunos, um cheiro bem grande. Hoje nós vamos, ó, revisar algumas letrinhas que nós já estudamos. Vocês reconhecem que letra é essa? Essa é a letrinha I de quê? I de igreja. E essa letrinha aqui, alguém reconhece? É a letrinha F. Olha a boca. F, F, letra F de fada, formiga. E essa letrinha aqui? É a letrinha B, D de dado. E essa letrinha, alguém conhece? É a letrinha N de navio. E essa letrinha, a letrinha U de uva. Mas essa letra aqui, será que alguém conhece? É a letrinha X. Ó, X de xícara. Aqui o outro. Aqui nós temos a letrinha A, A de avião. Nós temos também a letrinha K, K de cátia. Temos a letrinha L de limão, laranja, de Lucas, de Laila. Letrinha R de rato, rita, rua. Nós temos a letrinha O de ônibus, óculos, óculos, olho, orelha. Temos a letrinha T que nós vamos começar a estudar. A letrinha T. Vejam como é a letrinha T. T de trem. T, T. Olha só. Olha aqui, ó. T, T. Ó, a língua vai lá para a pontinha dos dentes, ó. D, T, T. É diferente, ó. D, temos D e temos T. T, 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 tá? Aqui nós temos, vamos ver qual outro bichinho que há. Deixa eu pegar esse. Aqui nós temos, nós já vimos a letra D, mas nós temos aqui a letra J, que é de jarra. As outras letras nós já vimos. Vamos ver essa daqui, tem algumas letras que a gente não viu ainda. É a letra Q de queijo, a letra H de helicóptero. Deixa eu ver. Ah, temos aqui uma letra nova também que nós vamos estudar. É a letrinha Z, 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 Z de zebra. Aqui também tem letras que a gente não revisou ainda. A letrinha M de maçã e a letrinha B de bola. Hum, outra letrinha que nós já estudamos. A letrinha S foi a última letra que nós já estudamos. Nós já estudamos também a letrinha C de casa e a letra Y, Y de I, Yasmin. Deixa eu ver aqui, essa daqui nós já vimos. Ah, essa daqui tem uma nova que nós ainda vamos aprender também. É a letrinha W, W de Walter. Então, nós já... Ah, aqui nós temos uma letrinha nova, uma letrinha que a gente não revisou ainda. É a letrinha G, M, G, S, U, B, I. E agora nós vamos lá para o nosso livrinho. Nosso livrinho diz assim, lá na página 142. Vamos lá? Vamos fazer a nossa atividade? Eu vou ler um texto para você. Abra seu livro, a mãe vai abrir e você vai ouvir. A letra T, que é essa letrinha bem aqui. Deixa eu ver onde a tia botou. Onde está a letra T? Onde está a letra A? Bem aqui, ó. A letrinha T, né? Que é a letrinha que nós vamos começar a estudar hoje. A letra T, o T queria ir à festa. No tambor, uma música tocar. E suco de tangerina, tomar. O T encontrou na festa o tucano, a tartaruga e o tamanduá. Todos eles estavam a dançar. O tatu surge no meio da festa com um tabuleiro de toca. Coitado do pobre tatu. Tosse o pé e o tombo leva. Mas o T vem correndo. Tentar ajudar o amigo tatu. O amigo tatu ajudar. Todas essas palavrinhas, ó. Nós temos, a maioria delas, nós temos a letra T, né? Que é a letrinha que nós vamos estudar. Amanhã a tia vai apresentar, né? Todo o restante. Hoje aqui, ó. A tia vai só apresentar aqui essa imagem para você. E ler o texto. Lá na página 143, que é 143, tem assim. Desenhe o que você faria para ajudar o tatu se você estivesse na festa. Lembra que o tatu estava na festa e o que foi que aconteceu com o tatu? O tatu torceu o pé e caiu. E o T correu para ajudar o tatu. E você? O que você faria para ajudar o tatu? Como você ajudaria o tatu? Você vai desenhar aqui, ó. Nesse espaço. Nesse espaço, você vai desenhar o que você faria para ajudar o tatu. Tá bom? Faça atividade. Amanhã a tia volta, tá? Com outras atividades bem legais, tá bom? Um cheiro bem grandinho nesse olho. Fica com Deus e até amanhã. Cheiro.